Oi pessoal, hoje eu vou ler para vocês, ler não, eu vou ler certas partes e vou contar uma história muito triste do nosso país. Ela foi escrita, essa história, pelo Eduardo Vetilo, chama-se Palmares, a luta pela liberdade. Trata-se de uma parte importante da história do Brasil. Olha aí, apresentação. Os portugueses começaram a trazer negros africanos a partir de 1559. O tráfico negreiro movimentava muito dinheiro tanto no Brasil quanto na África. Os negros eram transportados em navios chamados de navios negreiros. Eram jogados nos porões, amontoados com direito a meio litro de água e uma mistura rala de farinha com água para a travessia do Oceano Atlântico. O calor era insuportável e muitos morriam durante a viagem. Por isso, esses navios ficaram conhecidos como tumbeiros. Os que conseguiam sobreviver chegavam enfraquecidos, doentes. Muitos perdiam os dentes e tinham feridas pelo corpo. Raramente conseguiam fugir. A aventura que você irá ler mostra a fuga de um navio negreiro de dois escravos no litoral de Alagoas. Eles conseguem fazer contato com outros negros e chegam até um quilombo. Os quilombos eram os locais em que os negros que conseguiam fugir formavam uma comunidade livre e enfrentavam os bandeirantes que tentavam recapturá-los. Os habitantes eram chamados quilombolas. Havia quilombos em quase todo o Brasil. Nossa história se passa já na fase final do quilombo de Palmares. Esse foi condado no início do século XVII, na Serra da Barriga, atual estado de Alagoas. O principal governante foi Ganga Zumba e depois seu sobrinho Zumbi, que foi o último governante e enfrentou a expedição dos bandeirantes Domingos Jorge Velho, que conseguiu destruir o quilombo. O tráfico de negros foi extinto em 1850 e a abolição da escravatura, na verdade, aconteceu em 13 de maio de 1888. Vamos agora para a segunda parte da leitura. Zumbi dos Palmares Não se tem uma data certa para o ano de nascimento de Zumbi. Sabe-se que ele nasceu no quilombo dos Palmares e era sobrinho do comandante Ganga Zumba. Foi aprisionado quando era criança em 1655 e entregue ao padre Antônio de Melo, que além de batizá-lo com o nome de Francisco, alfabetizou-o e ensinou-lhe o latim. Mas Zumbi consegue fugir e retorna a Palmares, onde assume o comando ao lado de seu tio. No ano de 1678, cansado das fugas de escravos para Palmares, o governador de Pernambuco propõe a Ganga Zumba um novo local para eles viverem, mas somente os nascidos em Palmares. A proposta foi aceita, menos por Zumbi, que via nela uma traição aos escravos fugitivos. Ele não vai embora e torna-se o novo líder, o rei de Palmares. O governo combate duramente Palmares e, apesar da resistência dos negros, o quilombo é destruído em 1694. Zumbi consegue fugir com um grupo fiel e inicia um período de ataques aos engenhos. A resistência de Zumbi, seu pequeno, mas valente grupo de negros, foi vencida pela traição de um companheiro que entregou o lugar onde ele se escondia. No dia 20 de novembro de 1695, Zumbi foi morto. Essa data hoje é comemorada como Dia Nacional da Consciência Negra. E vamos começar agora a história. Eu vou um pouco ler, um pouco contar. Eu não colei aqui todas as quadrinhas. Todos os quadrinhos, desculpem. Meados de dezembro de 1693, um navio negreiro se aproximava do nordeste da costa brasileira e do fim de sua vergonhosa missão. Olha os amigos aqui. Estamos próximos da costa, Demba. Vai ser esta noite, Moá. Olha os escravos. Esses dois moços aqui são amigos e estão sendo trazidos da África para serem escravos no Brasil. Estão no navio. Aqui, deixa eu ver se eu consigo subir aqui. Olha, não se esqueça dos barris no convés, Moá. Olha, eles estão abrindo aqui o porão do navio para fugir durante a noite. Força nas pernas, Moá. Em direção à praia. E eles foram nadando, nadando. Chegaram, olha aí. A praia, olha. Exaustos, caem quase que desacordados na areia. Olha, ao descer. Eles dormiram quase, dormiram várias horas. Recuperados do cansaço, os dois se embrenham pela mata. Assim, podiam ficar expostos ali, né? E olha, passando cedo e fome e tudo. Olha, peraí. Vou tentar. Pronto. Aqui. Recuperados do cansaço, os dois se embrenham pela mata. Água, demba. Não é do oceano. Vamos lá ver. Após percorrerem alguns quilômetros. Ah, então, gente, a água do oceano é salgada. Não tem como matar nosso acedo, né? E à noite, saboreiam a recompensa. Eles conseguiram pescar com as lanças que eles fizeram de bambu e se alimentar. E aí, eles ouviram um barulho de gente sendo escravizada, sendo trazida pelos bandeirantes. E eles conseguiram libertar. Olha, são fugitivos capturados no ar. Precisamos ficar atentos. Eles conseguiram fazer aquelas pessoas fugirem. Olha aí, aí, caminhando mais, eles avistaram essa mulher. Olha o comentário deles. Uma mulher e da nossa cor. Somos fugitivos e procuramos refúgio. Faz dias que estamos caminhando pela mata. Essa mulher, ela vai ajudar os dois. Vai levar até esse pai Lucas. Que diz assim, olha. Entrem, eu já os esperava. E o pai Lucas vai ensinar a eles que é melhor irem para o quilombo de Palmares. Olha. Sigam sempre ao norte pela mata. Serão muitas léguas até chegarem à Serra da Barriga. Lá os irmãos encontrarão refúgio. No maior quilombo já fundado nesta terra do açúcar, já equipei uma mula com água e comida para vocês levarem. Agora vão e boa sorte. Olha aí. Pelos dias seguintes, Dembo e Moá caminharam sob forte sol e tempestades. Te peguei, danado. Eles correram risco de serem pegos por um bandeirante, mas conseguiram lutar e fugir. Enquanto isso, na cidade do Recife, há muitas léguas dali. Chegou esse moço para avisar o Domingos Jorge Velho. Permissão, capitão. Estão chamando o senhor no palácio. O Domingos Jorge Velho era um bandeirante. Olha aí. No palácio. Seja bem-vindo, capitão. O governador o espera. Então, o governador mandou chamar o Domingos Jorge Velho. Olha, esse é o governador. Dom Caetano de Melo de Castro. Governador de Pernambuco. Sente-se, Domingo. Há muito o que conversar. Temos um contrato pela captura dos negros, capitão. E a coroa portuguesa vem me cobrando por isso. Já se passaram sete anos. Quase sete anos. E eles vêm se agrupando e saqueando cada vez mais. Como o Brasil era regido, quem mandava no Brasil era Portugal. Portugal queria que não existissem quilombos para os escravos fugirem. O senhor receberá mais esforços e canhões. O alvo é palmares no alto da serra da barriga. E assim, um exército composto de pernambucanos, mamelucos e índios auxiliares partem em direção ao reduto do macaco na serra da barriga. Enquanto isso, os dois amigos encontram o Inácio. Me chamam o Inácio. Me chamam o Inácio. É o meu nome cristão. Fugi do engenho há dois dias e eles estavam na minha captura. Estavam tentando pegar o Inácio. Sorte que os dois amigos ajudaram o Inácio. Enquanto isso, olha lá. Ali, Bernardo. Atrás daquelas montanhas, a serra da barriga. E finalmente, palmares. E o Domingos Jorge Velho está chegando lá para combater palmares. Olha aí o Inácio ajudando. Os canaviais, finalmente estamos chegando, amigos. Eis aqui, irmãos, o nosso reduto, palmares. Esse aqui é o sentinela de palmares que levou os dois para conversar com o Ganga Zumba. Olha aí. E ele já explicou no caminho. Olha, aqui todos trabalham e contribuem para a comunidade. O quilombo cresce e se fortalece mais cada dia. Olha, essa é a cabana do nosso Ganga Zumba. Ele vos receberá com satisfação. Peraí que está passando um carro. Pronto. Ganga significa chefe. Lembra? É Ganga Zumbi, na verdade. Ganga Zumba era o tio do Zumbi. Esse é o Ganga Zumba. Está. Bom, enquanto eles conversam lá, olha. Zumbi estava certo. Em 13 de fevereiro de 1694, o contingente de Domingos Jorge Velho chegou ao reduto palmarino. Todos para a cerca. Lutem com a alma, irmãos. Olha aí. Eles vão se defender contra o Domingos, né? E logo pela manhã, olha, o Domingos tinha canhões. É duro. Como que vai lutar contra canhões, né? Preparar. Apontar. Fogo. Olha só. Como que dá para lutar contra canhões? A ação dos canhões foi devastadora. Em 6 de fevereiro de 1694, após ferozes combates, caiu Palmares, o principal reduto dos quilombolas no Brasil. Moá, é preciso que você sobreviva para contar o que aconteceu aqui. Fuja pelo fosso da cerca e que a sorte te acompanhe, irmão. Nunca saberemos se Moá sobreviveu ao acontecido. O que sabemos com certeza é que ao adentrar aquela mata, ele deu outro grande passo na luta pela liberdade. E aqui fala sobre o autor desse livro, na verdade, que eu peguei só algumas partezinhas para contar para vocês. O autor é o Eduardo Vetilo, nasceu em São Paulo, capital, e desde pequeno já esboçava seus primeiros desenhos. Formou-se pela Escola de Artes Visuais de Nova Iorque e cursou também o Instituto de Artes de Minneapolis, ambos nos Estados Unidos. Hoje possui seu próprio estúdio e colabora com as principais editoras do país, na área de livros didáticos, paradidáticos e história em quadrinhos. Durante muitos anos, acalentou o sonho de fazer um livro de histórias em quadrinhos, contando a luta dos negros pela libertação e agora vê esse sonho concretizado. Então, gente, o 20 de novembro é a data... Espera aí só um minutinho. É a data oficial da morte de Zumbi dos Palmares, que também agora é comemorado o Dia da Consciência Negra.